E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje nós vamos mostrar que o Megalodon não morreu, não está extinto, valeu? Vamos massacrar esse oceano aqui, esse oceano gelado e vamos com tudo Galera, é o seguinte, ontem eu postei vários vídeos aí no canal e o YouTube não notificou vocês, tá? Principalmente esse vídeo aqui do Hungry Shark World Se você não viu de ontem, corre lá, dá uma moralzinha lá, beleza? Conto com o apoio de vocês aí e brota o like, beleza? Vamos partir aqui com tudo aqui pra nossa gameplay aqui que a cobra vai fumar Vamos mostrar que o Megalodon não está extinto, mano Vamos destruir todo mundo aqui nesse oceano aqui A cobra vai fumar e vamos em busca de engrenagem aí pra tentar desbloquear o quanto antes aquele tubarão roubou, beleza? O Megalodon é sinistrão, é boladão, o bicho é carne de pescoço E eu estou em busca de ouro, tá? Eu estou em busca de ouro Então eu equipei ele com as paradas de ouro aí, beleza? Vamos lá, ele é muito grande, cara, ele é muito grande mesmo Ih, moleque! Opa, peguei uma engrenagem ali, vocês viram? Peguei uma engrenagem ali, show de bola, sapeca todo mundo aí, ó, vambora Eu não quero nem saber de letra, cara, não quero nem saber de letra, caixote, eu não quero nada Apesar que os caixotes é importante, né? Os caixotes é importante aí, ó, beleza, show, pega todo mundo aí, ó Sapeca geral, opa Ô, moleque! Ih, moleque! Cês viram aí? Primeira vez que eu faço aquilo ali, hein? Primeira vez, pega o rebaleio ali, ó Caraca, ele é gigante, ele é monstro, malandro Aí, haha, por isso que é a criatura mais temida de todo o planeta, cara Entendeu? O megalodon aí, haha Eu tô pensando em trazer uma história do megalodon aí, cara Vocês ficarem cientes aí, o que é, o que foi o megalodon Beleza? Caraca, top, pega geral aí, pega geral Eu não sei, pega essas bombas, não pega as bombas não, hein? Infelizmente não pega as bombas, mas vamos que vamos, tá? Vamos sapecar todo mundo aqui, beleza Show, passamos aqui, ó Ah, moleque, desce aí, tuba Ih, ah, caí nesse bombom aí, de novo, moleque Pega geral aí, ó, pega geral aí Febre de ouro aqui, ó, desce aqui Ah, não, aqui é contra a correntida Mas vambora, vambora, agora que eu já tomo aqui, cara Bora, megalodon Ah, vamos por aqui mesmo, vamos por aqui mesmo Vamos voltar por aqui, por baixo aqui Rapaz, ele tá pesado, malandro Ele tá pesado aí, ó He, he, he Beleza, show Explodiu aí tudo aí, ó Vamos pegando ali, ó Pegar aquela febre de ouro ali Eu dei molezinho ali, eu não peguei nada, tá? Vambora, sobe aí, tuba Sobe aí Isso, garoto Pega tudo que tem direito aqui Que a gente aqui É carne de pescoço Explode, a gente pode essas bombas todas aí, ó Beleza, sobe aí, ó Caraca, é muita bomba Eu não consigo passar ali Sem... Vambora, vambora Ah, moleque Caraca Pega tudo que tem direito aqui Tem um baúzinho aqui, ó Show Só consegui uma engrenagem só, hein Ele tá lento, ele Tô achando estranho, ele lento aqui, ó Será que eu pegou outra engrenagem ali, não via? Eu acho que era uma engrenagem que tinha ali, hein Beleza, show Show de bola Explode aí, ó Não tem jeito Opa, opa Pegamos aqui um baleião aqui Pegamos... Também pegamos... Pegamos a letra, né Caraca, já tem esses bombons aqui, ó Cara Por que essa maldade aqui que já tem esses bombons? Pega aí, ó Show Opa, engrenagenzinha ali, ó Mais uma Show Duas eu tenho certeza que eu peguei, tá Duas eu tenho certeza que eu peguei Tem uma letra aqui, hein Tem uma letra aqui Show de bola Mas... Completando aqui Ih, moleque Sapeca todo mundo aí Ô, 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 ô Outra engrenagenzinha ali Febre de ouro, beleza Show Pega aí esses tubarões aí, ó Tubarão branco aí Sapeca todo mundo aí Peguei o megalodon Peguei o megalodon ali Hi, 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 hi Moleque Peguei o irmão dele Peguei o irmão dele Show 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 Pega geral aí, ó Vambora Vambora, tuba Vambora Sapeca todo mundo aí, ó Febre de ouro aí Cai aí, ó A gente não pode ir embora Sem massacrar tudo aqui, né Porque tá na mega febre de ouro aí, ó Pega essa baleinha Tentou fugir Mas a gente não deixa A gente não deixa aqui A gente aqui é carne de pescoço mesmo Vambora, vambora Toma, seu otário Toma, seu otário Aqui é o gigante Cai aí, beleza Show Ah, outra engrenagenzinha aqui, ó Que lindo, malandro Vambora, 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 tuba Cai aqui, ó Vamos descer aqui direto Será que a gente vai morrer aqui, ó Não, não acredito que a gente vai morrer aqui, não Estamos morrendo de fome Porque ele é muito grande, cara Ele é muito grande mesmo Então Ai, salvou, moleque Desce aí Pega esses peixinhos aí, ó Show 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 de bola Vamos descer aqui, ó Vamos descendo tudo aqui, ó Agora sim ficou bonito Agora sim ficou bonito Até a febre de ouro aqui pro papai, né Tem uma febrinha de ouro aqui pro papai Pega esses baiacu aqui Show de bola Vambora, vambora Sobe aí Aqui tem uma passagemzinha aqui, ó Opa, o que é esse que não quer? Ah, moleque Pensei que não ia destruir aqui, ó E tô na mega febre de ouro aqui Vambora, vamos descer aí, ó Beleza, show Quero descer direto aqui, ó Pegando todo mundo aqui, ó Ah, moleque Agora sim Agora sim ficou bonito aí, ó Show Isso, garoto Cadê, cadê aquele Ah, não consegui explodir ele, cara Não consegui explodir ele Não deu Experimente, não deu Não, agora eu explodi Agora eu explodi Porque a gente é mal aqui A gente é boladão mesmo Ha, ha, ha Moleque Show Megalodonte é sinistro mesmo Vambora, vambora, vambora Isso, garoto Explode geral aí, ó Passei Ah, moleque Passei aqui Ah, aqui não vai Consegui passar aqui Beleza, show Outra engrenagenzinha aqui, ó Peguei Ah, agora eu peguei, né Ah, pensei que não tinha pego Tá, vamos tentar passar aqui, ó Passamos Show de bola Pega aí um tubarão branco Aí, boladão Opa, opa Tem que ser no miudinho, né Tudo Tem que ser no miudinho aí, ó Caraca É muita coisa Agora o que a gente vai fazer aqui, ó Vamos lá pro lado de lá Que a gente não foi ainda, né Vamos direto pro lado de lá Aqui, ó Show Vamos pegando tudo que tem na frente aqui Que a gente vai Boa, garoto Hi, hi, hi Moleque Caraca, mano Toma, tô com a pontuação legal, hein Estamos com a pontuação legal aqui, ó Letra N aqui, ó Show Ah, tuba Pega aí, ó Show Pegamos o megalodão Ih, moleque Que isso Tá estragando o oceano aqui, ó Outra, outra febre de ouro aqui, ó Pega geral aqui, ó Boa, garoto Boa Pega geral aí, ó Isso Bora, tuba Bora pro outro lado lá Que a cobra vai fumar lá, hein Cobra vai fumar lá Que aqui a gente é carne de pescoço aqui, ó Desce aí que aqui é tudo nosso, hein Desce aí que aqui é tudo nosso E a gente vai fazer uma febre de ouro aqui, hein Ó Ah, moleque Vai ser febre de ouro aqui, hein Vai ser febre de ouro aqui Pega aí, ó Show Falei que ia ser febre de ouro aqui, rapaz Falei que ia ser febre de ouro aqui Vambora Explode ele Porra Vamos descer aqui Vamos descer aqui A gente não conseguiu explodir ele, não Pega aí, ó Pega Ih, moleque Olha isso Que lindo Caraca Ele tem muita vida E eu botei uma parada aqui de Equipei ele com uma parada de ouro aqui Que isso é top demais Então com 23k Toda gameplay que a gente tá fazendo aqui junto A gente tá subindo Sobe, tuba Beleza Show Pega esse otário aí Tá bonito Aqui não tem nada, hein A gente tem que sempre entrar nessas paradinhas aqui, ó Vambora Isso Porque vem as engrenagenzinhas aqui Escondendo essas paradinhas aqui Infelizmente aqui não teve Morrendo de fome, hein Morrendo de fome Vambora, tuba Vambora Pega aí, ó Ai Peguei na hora, hein Peguei na hora aqui, ó Ele é muito grande, cara Ele é muito grande Vamos só mais uma vez aqui E morrer, morreu, hein Morrer, morreu Show de bola Vambora Passar pro lado de cá Isso, garoto Pensei que nem ia dar pra passar aqui, hein Pega aí, ó Show Ih, aqui tem bomba Cadê? Ah, eu não botei o trevo, cara Pô, dei mole, cara Não botei o trevo É por isso que eu tô com... Explode ele Ah, moleque Eu não botei o trevo Por isso que tô com dificuldade aqui, ó Show Agora que eu reparei aí Eu não tô conseguindo destruir Caraca O bicho é carne de pescoço, mano O bicho é nojento, moleque Pega aí, ó Show Pega o baleião aí Aí salva a gente Esse baleião assim, ó Ele se alimentava de baleia, tá? Na vida real aí O megalodon se alimenta de baleia Muitos acham que ele foi extinto Outros não Entendeu? Aí a gente não sabe É o certo Imagina Ele chegava Um total de 18 metros A 25 metros Imagina O tamanho dessa criatura, cara Imagina Pega geral aí, ó Show Aqui tem que tomar cuidado aqui, ó Pega aí um baleia Show De bola Toma com 26 de ouro aí, ó Beleza 26 de ouro Ai, quase Se eu caia ali Já era Vamos lá Aqui deve ter alguma coisinha aqui Não tem Infelizmente não tem Vamos atravessar pro outro lado lá Ah, moleque Pega aí, ó Show Show de bola Pega esse outro aqui Vamos que vamos Deixa no comentário Quem tá jogando esse jogo aí, galera Quem tá jogando esse jogo aqui Vem através do canal Deixa aí no comentário Deixa aí Hashtag Tô jogando por causa do canal Beleza? E vamos lá Vamos lá Vamos sapecando tudo Que tem direito aqui, ó Beleza? Isso aí, garoto Sapeca geral Vamos descer aqui, ó Vamos descer aqui Porque aqui tem sempre Alguma coisa aqui, ó Beleza? Show Consegui uma febre de ouro Pega esses tubarões aqui Que vem É só vocês de uma ponta A outra No ocinal megalodonte Aí, ó Ai, caraca Rasguei no meio, moleque Rasguei ele no meio mesmo Mas vamos lá Vamos lá Pega esses doentes aí, ó Show Show de bola Olha esse Caraca Que ele triturou todo mundo aqui, né Uma mastigação de De maldade aqui Ferrada, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá, tuba Vamos lá Vamos lá Que a gente Pega aqui essa aí Esparadinha aqui, ó Show 28k de ouro Pega aí, ó Show Desce aqui Pra ficar bonito Opa Outra engrenagem Caraca Pegamos bastante engrenagem aqui, hein Vamos subir, hein Vamos subir aí Vamos subir Que o batimento cardíaco Do nosso tubarão, tá? Como Ih, moleque Ah, cadê as comidas daqui, cara Tô vendo Ah Já imaginava Já imaginava Caraca, olha isso A mega febre tava ali pertinho Ali, mas não vou gastar gemas não Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau